O Aventuras na História está hoje no centro de São Paulo, na frente do Teatro Municipal, onde ocorreu a Semana de Arte Moderna de 1922. A gente vai entrar lá, conversar com quem entende sobre o assunto e passar em alguns lugares onde grandes personalidades passaram. Vem comigo! Ah! E antes... Vamos de máscara. Agora sim! Ocorrida entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna foi marcada como a consolidação do modernismo no Brasil e a ruptura de movimentos anteriores, ou seja, se desprendendo de padrões europeus e da exatidão que a academia propagava. Cem anos depois, além do legado artístico que o evento marca, ele é debatido pelas controvérsias sobre a relevância dele em âmbito nacional para a cultura, e é sobre isso que viemos conversar hoje. Aqui é a entrada do auditório do Teatro Municipal de São Paulo, um lugar muito festejado, tem aqui a escritura e a plateia, mas a gente não está podendo entrar. Está nos preparativos finais de iluminação e outras coisas do palco, mas aqui temos algumas imagens para registrar para vocês. Mas foi aqui dentro, onde diversos intelectuais e artistas da época se reuniram. Mas ainda tem muita coisa legal que a gente pode circular e ver. Vem comigo! Apesar de que a gente não pode entrar no auditório, onde esse evento foi capitaneado, a gente vai passar por essas estruturas e conhecer algumas partes dela. Aqui é o saguão. Nesse saguão, diversas personalidades se reuniam e conversavam sobre o que seria aquela semana e sobre compartilhamentos da ausência acadêmica para a construção da arte em música, pintura, escultura, tudo. Eles estiveram por aqui, ficaram nesse recinto, subiram na sala nobre, subiram no auditório, e fizeram de tudo para que essa semana ficasse marcada pela história. Subindo aqui o saguão, a gente dá de cara com essa sala, onde tem a escritura primeira ordem. Dentro dessa sala era onde era recebido alguns dos membros da administração pública, como governador, prefeito e o secretário de cultura de São Paulo. Mas a gente vai continuar subindo, porque tem uma coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês aqui. Entrando agora no Salão Nobre, um dos lugares mais interessantes aqui dentro do Teatro Municipal, e quem nos espera lá dentro é o Gui, que vai falar mais um pouco sobre essa história. Gui, tudo certo contigo? Tudo ótimo. Vem aqui, high five. Gui, me explica, você está bem, primeiramente? Estou maravilhoso. Me explica o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922 e o que aconteceu aqui no Teatro Municipal. É, basicamente, quando a gente pensa na Semana de Arte Moderna, a gente vai direto já pensar nas consequências do que aconteceu nos três dias de evento, né? E, basicamente, a gente trata sempre do movimento modernista como um reflexo dessa Semana de Arte Moderna. Mas são duas coisas diferentes. A Semana de Arte Moderna foi um evento que aconteceu aqui no Teatro Municipal, né? No prédio histórico que a gente está visitando hoje. Principalmente em alguns espaços de maior destaque, que depois a gente vai acabar transitando por eles, né? Mas, basicamente, foi uma comemoração que reuniu parte da intelectualidade paulista, da jovem intelectualidade paulista, da década de 1920, do século XX, girando em torno de ideais de tentar, uma tentativa de revolução, ruptura, com o que seria uma ideia de passado, academicismo, ideias que eles estavam tentando superar. Inclusive, você citou um fato importante, que isso atingiu uma camada da população paulistana. O evento da Semana de Arte Moderna, na época, ao contrário do que muito pensa, não foi um evento de divulgação nacional, não foi um evento que atingiu todas as classes, foi um evento elitista. Eu queria entender mais um pouco sobre isso. É, a gente pode pensar nessa perspectiva principalmente pelo viés dos patrocinadores da semana, né? Então, a escolha do local, o teatro municipal, uma grande casa de óperas que já era consagrada desde 1911, na sua montagem. Mas a grande fonte mesmo para poder entender o que foi a semana são os depoimentos e as memórias. E aí que é o jogo que tem que ser feito de muito cuidado para poder manusear essas fontes. Inclusive, essa avaliação de depoimentos, com base em depoimentos, enaltece a Semana de Arte Moderna de uma maneira que até hoje ela é propagada e falada. Mas existiam pessoas que se incomodavam com isso, como por exemplo Monteiro Lobato, que acreditava que essa centralização da revolução da arte era um pouco injusta. Por que que havia esse incômodo? Eu acho que assim, quando a gente vai retroagindo um pouco para poder entender como é que foram os desdobramentos da própria semana, a gente percebe que o intuito sempre foi a ruptura com o que eles chamavam de academicismo. Que era academicismo no sentido de produções acadêmicas, sobre os cânones da arte. Com regrinhas, etc. Exato. Então, quando a gente vai perceber, após a viagem do Oswald, por exemplo, à Europa, que ele vai começar a pensar, ele vai ter contato com as ideias das vanguardas europeias, o Manifesto Futurista do Marinetti, a própria exposição da Anitta Malfatti, em 1917, após o período que ela também esteve na Europa, acaba apresentando uma estética muito diferente do que estava sendo acostumado e que se era experimentado aqui no Brasil. Então, assim, o incômodo, ele é justamente porque era uma oposição total ao que se tinha visto até então. Então, o grande choque, vamos dizer, é essa novidade, essa inserção de novidades do que não se tinha até então. Mas é importante a gente deixar bem explícito que, apesar de a gente ter esses grandes eventos mapeados, então trazer um pouco essa relevância desses acontecimentos de São Paulo, que vão ser tanto a crítica do Monteiro Lobato quanto a própria Semana de Arte Moderna, não dá para se esquecer que esse movimento de assimilação do que era moderno não era a exclusividade de São Paulo. Isso acontecia em outros lugares. Então, a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, Recife, Minas Gerais, algumas outras manifestações modernas, não é o modernismo, são manifestações modernas, que demonstram então que isso era uma vontade que já existia por conta do próprio histórico de produções artísticas aqui do Brasil e tudo mais. E não apenas aqui, né? Não, não. Na verdade, era uma recorrência em outros espaços. Inclusive, quando a gente pensa nessas outras recorrências, a gente pensa por que esses sujeitos talvez não estiveram presentes na Semana de Arte Moderna. Aí parte para uma outra linha de pesquisa e tudo mais. Mas os que fizeram parte da semana são os que estavam aqui. E ficaram marcados para a história. Ficaram marcados para a crise. Inclusive, nesses 100 anos dessa Semana Histórica, o Teatro Municipal faz um trabalho de revisão sobre o reconhecimento disso tudo e também enaltecendo o que houve de importante ali. Como está funcionando esse trabalho? Qual é a visão que o teatro quer mostrar nesse centenário? Na verdade, eu acho que, pegando desde a primeira resposta e o caminho dessa última até agora, a gente pode pensar que tudo se trata, em suma, em síntese, na atualização da memória. Existe uma memória sobre a Semana de Arte Moderna e a gente está tentando apresentar uma atualização sobre ela. A atualização vai trazer esses movimentos de tensão, descortinamentos, tirar, tentar entender, esmiossar algumas questões. Então, o que de fato a gente está propondo nesse centenário é uma revisão sobre a própria memória da Semana de Arte Moderna, inclusive, como o próprio teatro comemorou essa efeméride, a Semana de Arte Moderna. Então, a gente está produzindo, por exemplo, no Curio de Pesquisa, um guia de fontes sobre o acervo, que vai tratar um pouco como o teatro, ao longo desses anos, comemorou a Semana de Arte Moderna, essas datas cinquentenário, o próprio centenário agora. Então, é trazer um pouco a ideia de como foram feitas as comemorações pela própria instituição ao longo do tempo, porque a grande importância da Semana de Arte Moderna para o teatro é que ela foi o palco da festividade, dos três dias. Então, a grande participação do teatro no centenário da Semana de Arte Moderna é pensar sobre a sua memória, a memória do teatro e a memória da Semana de Arte Moderna. Sensacional! Gui, valeu! Tamo junto! Tchau, tchau!